Música Ter um aprendizado constante, sempre estar recorrendo a outras fontes de informação, como leituras, filmes, livros, palestras, é uma coisa que ajuda bastante no processo criativo. Todo dia eu tenho que propor, pensar em alguma coisa nova que vai ajudar a melhorar o resultado de negócio. É um hábito que eu tenho e eu tenho sempre uma agenda, um caderno que eu uso, um palmo e tal, e eu vou ali anotando sempre essas ideias, sobre o trabalho, sobre negócios novos, mas é uma disciplina de ter uma ideia nova por dia. Eu tenho meus truques, então eu anoto coisas até durante o sono, se eu acordo no meio da noite eu tenho um bloquinho ali do lado que eu anoto algumas coisas que me vêm. Estou sempre muito ligada, muito antenada em tudo que está acontecendo, em todos os momentos. Uma das minhas paixões é, por exemplo, viajar pelo mundo e entrar em supermercados, entrar em padarias, entrar em mercados municipais. Tem tanta coisa, tanta cultura interessante que você pode absorver, tantas coisas que você pode aproveitar de outras categorias, e isso te abre os olhos de uma forma que eu acho que é super inspirador. Então, o marketer de hoje tem que ser um grande em criatividade e em disciplina.